E diante dessas pessoas queridas, hoje o sonho torna-se uma realidade, aliás de uma forma espetacular, de uma forma onde Deus ouviu e atendeu a oração, os detalhes. Aliás, o dia 4 de março, talvez vocês não saibam, se vocês digitarem na internet é o dia mundial da oração. Isso é prova que Deus ouviu a oração de vocês. E desde os 7 anos, você já pensava nessa data. Uma história que começou um pouco mais de 5 anos, vamos ser sinceros, finalzinho de 2016. Mas esse camarada é tão ligeiro, que com muita insistência, conseguiu marcar um shopping. Vamos nos encontrar, foram num shopping e tinham uns amigos lá em comum, inclusive depois comeram até um fundi. Mas são muito chiques. Só que era tão astuto, astúcia é uma boa qualidade, usada de forma positiva, é muito inteligente. Na volta, ofereceram uma carona, aquela coisa toda e lá aconteceu o primeiro beijo. E a conexão foi tão forte que não se desgrudaram mais. E a história começou de verdade em agosto de 2019. Aliás, o dia 2 de agosto de 2019. Consulta aí no calendário da consciência. E é tão bacana que no dia 4 de março de 2020, foi o pedido oficial de namoro, que geralmente começa de forma não oficial e tem a forma oficial. O noivado aconteceu no dia 4 de março de 2021. O casamento tinha que ser no dia 4 de março de 22. E pelo que eu sei, no dia 4 de março de 23, agora uma palavra de fé, vai nascer um bebezinho lá. Que eles têm vontade. Falou que se é pra nascer, que seja no dia 4 de março. Que é uma data marcante. Se for pra ficar milionário, dia 4 de março de 24 também. E hoje vocês chegaram aqui, é claro, pra celebrar essa grandeza da vida que é o amor. Tem gente que diz que o amor, ele é uma arte. E como toda arte, tem um lado teórico e prático. Toda arte da vida tem teoria e prática. Se a gente for falar de teoria, a gente encontra o amor no cotidiano. A gente ama um monte de coisa, ama um monte de pessoas, ama ideias. Vocês amam a Deus, nós amamos a Deus, isso é super legal. E de forma prática, como é que a gente faz isso? Como é que a gente ama as pessoas? Como é que a gente constrói uma história? Vocês repararam que amor é muito mais do que uma sensação. Não é só o que a gente ouve. Não são somente qualidades um do outro. Aliás, esse rapaz que Deus te preparou, cheio de qualidades, leal, sincero, comunicativo. Deus colocou um brilho que onde chega, a cena tá pronta. Mas não foi você que quis ser assim, Deus te fez assim. Conforme você acredita, não basta ter propósito. Tem que saber passar pelos processos. E todo amor tem o seu processo. Do conhecimento, das qualidades e defeitos. De compreender e amar apesar dos defeitos. Vocês aprenderam que amor tem teoria e tem prática. E vocês repararam que amor é sim criar uma família. Formar uma família. Pensar no futuro. E quando possível ser bem acolhido pela família. Que aliás, esse rapaz foi bem acolhido também do lado de cá. Seu pai é fã dele e sua mãe também. Aliás, sua sogra prepara lá uma gastronomia incrível. E você faz questão de elogiar. E seu pai, Letícia, gosta até do estilo de roupa. Se emociona, se alegra, copia até no blazer. Mas é um figura. Quem ama entrega pro outro aquilo que lhe é de direito. Como a nossa confiança. A nossa lealdade. O desejo de fazer certo. E a partir de hoje a missão de vocês é essa. Continuar sendo detalhistas. Aliás, se vocês repararem agora, tudo tá cheio de detalhes. O sorriso das pessoas. O silêncio das pessoas. As crianças que deram um brilho aqui na entrada. Que foi um espetáculo. Se vocês olharem agora pra todo mundo. Tudo tá cheio de detalhes hoje. Tudo tá cheio de detalhes. Só que existe um detalhe nesse detalhe. Não dá pra gente olhar tudo de uma vez. Se vocês olharem agora pra trás. Não dá pra utilizar a visão pra olhar todo mundo de uma vez. Sabe por quê? Porque Deus fez questão pra gente fazer sempre um passo de cada vez. Essa é a missão de vocês. A partir de hoje, um dia de cada vez. Tem gente com tanta pressa na vida que às vezes não chega em lugar nenhum. Mas vocês repararam que um passo de cada vez. Um olhar de cada vez. Dá pra chegar longe. A gente pensa como é que a gente quer amar. A gente pensa também qual é a qualidade do nosso amor. Porque amor não é tudo igual, né? Se vocês repararem, amor não é tudo igual. Cada um tem um tipo de amor, uma quantidade de amor e uma capacidade de amar também. E além de um verbo, reparem, além de um verbo, amor é um substantivo. Eu sou professor de português em escola, os alunos estão tendo paciência. E eu descobri que é um substantivo abstrato. É diferente de uma mesa que a gente toca amor. Não. É abstrato. Ele só existe com a condição pra gente existir também. O amor sozinho, sem as pessoas. Não age. Pra ter amor, é necessário ter pessoas. E vocês repararam que pra ter um amor forte, vocês precisarão estar presentes de fato, de verdade. Às vezes o amor mais bonito não é o amor mais falante. Não é o amor que grita mais alto. Não. Às vezes é o amor silencioso. Vocês repararam que até o silêncio vem da parte de Deus.